Fala galera, é que que é em? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado hoje foi lançado em update da versão 6.21, então vou ler aqui as notas do patch dessa versão para vocês Vamos lá! Subindo, um modo inédito de alçar novas alturas no Battle Royale e um herói faça sua estreia no Salve o Mundo Desafios Fortnite Pesadelos Battle Royale O Fortnite Pesadelos do Battle Royale termina no domingo 4 de novembro às 16 horas horário de Brasília Então vai ser às 4 da tarde o evento Conclua seus desafios Fortnite Pesadelos até lá para desbloquear a asa delta motor sombrio Conecte-se cedinho e esteja em uma partida para testemunhar o evento único que acontece às 16 horas horário de Brasília Então o evento vai ser no domingo às 16 horas no horário de Brasília, beleza manos? Todos lá então no modo parquinho Balões Battle Royale Infle e flutue com essa nova adição que permite que você se movimente como nunca Vou ver aqui então o videozinho mostrando como é que são esses balões Vamos ver como é que vai ser Balões, olha só, tem até animaçãozinha bem da hora Olha o desenho do ursinho no balão E o palhacinho voando feliz Vamos ver Chegou por trás É aí, sacudiu o jovem ali Tá, então pelo jeito né Deixa eu ver Ah, você vai poder Ah, vai voar no veículo também Interessante, interessante Vamos ver como é que vai ser esse item né No meio de um jogo, é só vendo no jogo mesmo Para ter uma noção melhor do que como que vai ser Vamos lá então para as mudanças do Battle Royale Modo parquinho Correções de erro Atualizamos os nomes das granadas do desafio portátil Deixamos mais claro onde lançar as granadas no desafio portátil Armas e itens Adicionamos balões Raridade épica Vem com 20 balões portáteis Permite que jogadores desafiem a gravidade ao segurar até 6 balões por vez Então pelo jeito é que não vai ser que nem uma desempuxadora né Você vai coletar 20 de uma vez Mas você vai poder usar somente 6 de uma vez né Então quando der os 20 vai meio que sumido sem inventar algo assim provavelmente Botão de ataque principal para inflar um balão Botão de ataque secundário para soltar um balão Podem ser encontrados em saques de chão, baús, entregues de suprimentos, lhamas de suprimentos e máquinas de vendas Então em qualquer parada de loot aí do game você encontra aí os balões Observação Não voe muito alto por muito tempo Balões duram menos na altura máxima Então eles correm risco pelo jeito de estourar Desempuxadora Ao usar a desempuxadora como passageiro de um veículo A velocidade do veículo é levada em conta na força do desempuxo Isso só acontece nos casos em que a velocidade do veículo será um ganho à força do desempuxo Usar a desempuxadora como passageiro de um veículo Fará com que o veículo viaje em uma linha reta até seu destino em vez de viajar em arco Colocados no cofre Rifle de precisão semi-automático Míssel teleguiado Pistolas duplas Esses itens continuarão disponíveis no modo parquinho 25% do dano explosivo agora atravessará estruturas e o ambiente Manos, três armas foram colocadas no cofre Aquela sniper, o rifle de precisão semi-automático que quase ninguém usava para falar a verdade Que ela foi até meio que nos últimos updates Faz um tempinho já ela meio que foi nerfada A raridade dela Ela se eu não me engano uma vez era épica e lendária Aí ela foi colocada apenas como incomum e rara Tipo mudou bastante O míssel teleguiado foi colocado no cofre novamente Pra quem não sabe ele foi colocado no cofre no começo do ano assim que ele tinha sido lançado Aí ele voltou ao jogo e agora colocaram no cofre novamente E as pistolas duplas Três armas na verdade que eu não vejo muita gente usar Talvez a arma que eu mais vejo o pessoal usar é realmente as pistolas duplas Mas lembrando que essas três armas continuarão disponíveis no modo parquinho Mas nos modos padrões dupla, esquadrão e solo Elas foram retiradas, beleza? E mano, eles estão gostando mesmo de colocar armas aí no cofre Então mostrando realmente que eles estão tendo que equilibrar o número de armas dentro de uma partida Vamos lá então Jogabilidade Atualizamos a grama mais frequentemente Resultando em uma animação mais suave Adicionamos suporte para o Pro Controller do Nintendo Switch E para as novas versões dos controles de PS4 e Xbox One no Mac Correções de erro Corrigimos um problema no qual coletar uma armadilha Podia causar um atrelamento Determinados vínculos de tecla não sobre porão Mas a habilidade de usar o mapa em tela cheia E as ações no modo espectador Corrigimos o atraso entre usar vários escudos pequenos Finalmente Na real esse bug né Se não me engano ele já tinha algum tempo atrás Corrigiram, voltou o bug e corrigiram novamente Corrigimos um problema no qual o inventário podia ficar travado Ao usar a desempuxadora ao coletar um item E corrigimos um erro que impedia que jogadores pudessem aumentar o zoom no mapa Usando botões de gatilho no Switch Aqui mudanças no áudio Intensificamos os sons de disparo da besta de caçador de demônios Reduzimos o volume dos monstros do cubo e dos geradores dinâmicos Agora é mais fácil ouvir asas deltas ao disparar ou coletar E também algumas correções de erro Corrigimos os projetos de rifles de precisão Que estavam reproduzindo os sons de impacto errados Ao atingir monstros do cubo Corrigimos a música da bomba de Boogie Woogie Que não estava sendo reproduzida para monstros do cubo Sistema de replay Corrigimos um erro que fazia com que as explosões do foguete Do lançador quádruplo fossem redefinidas Ao avançar ou rebobinar replays rapidamente E por fim mudanças aqui para o pessoal que joga nos dispositivos móveis Implementamos otimizações para reduzir atrelamentos nos dispositivos Android usando Vulkan Adicionamos um controle fixar ou valor Eu não sei o que é isso né Mas o pessoal deve saber Na ferramenta de layout do HUD E também correções de erro Widgets que não deveriam ter tido a visibilidade editável exibida Agora estão corretamente ocultos Também tiveram algumas mudanças no Salve o Mundo Mas como eu falo em todo vídeo aqui né Das notas do patch Meu canal focado apenas no Battle Royale Então eu li aqui somente para vocês As mudanças dessa atualização no Fortnite Battle Royale Lembrando a vocês que eu vou deixar o link das notas do patch Da versão 6.21 na descrição Caso você queira ler tudo com calma E tudo certinho beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou mano Deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Comente aí embaixo qual item que você vai sentir mais falta aí Que foi colocado no cofre nessa atualização Lembrando que esses itens continuarão no modo parquinho Mas não estarão em nenhum modo padrão de jogo Tá? Modo dupla, esquadrão ou modo solo Mas é possível também que algum desses itens retorne ao game no futuro né Porque o cofre digamos que é uma parada temporária né Pode ser que o item retorne aí depois de um longo tempo Mas vai saber E não se esqueça também de mandar esse vídeo para seu amigo aí Para ele ficar sabendo aí dessas novidades Da versão do patch 6.21 no Fortnite Battle Royale Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Aola E aí E aí E aí